Ele se matou? Acho que foi Overdose Overdose, sei lá Não vai se matar Mas você não vai se matar também, né? Não, eu não Vamos lá Vamos lá Vamos ali lá Tipo um rolêzinho sentado em casa, né? É, né? Nossa, que listado Seu motorista toque o carro Me tire deste lugar Me leve, ó bom motorista Pro outro lado de lá Não vou cortar o meu cabelo, não Só pra dar o que falar Eu não sou um gato de Ipanema Sou o vizinho do Caraná A vida pra mim na cidade grande Tá difícil pra danar A gente que nasceu no mato No mato tem que morar No mato a gente se adianta Tudo que se planta dá Quero voltar pra minha terra Pro norte do Paraná Eu não sou um gato de Ipanema Sou o vizinho do Paraná Mas eu não só não Eu não sou um gato de Ipanema No mato tem que morar Tchau, 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 tchau Amém.